Fala galera, na ação dos sangradores aqui, gente, tá começando mais um vídeo, já se inscreve no canal, são mais de 200 vídeos somente sobre seringueira, tamo quase conseguindo chegar a mil inscritos, então vamos se inscrever pessoal, vamos compartilhar esse vídeo, vamos falar pra todo mundo fazer parte desta nação dos sangradores pessoal. Pessoal, hoje o vídeo é de extrema importância, é um vídeo sério, a gente veio aqui falar com vocês sobre a questão da associação do movimento nacional de produtores e sangradores pessoal. Foi criada uma associação pessoal, com o objetivo de arrecadar fundos para custar as viagens do movimento nacional pessoal. Por que custar? Tudo que a gente faz tem custo pessoal, tudo. A gente vai pra outra cidade, por exemplo, a gente foi pra Goianés, tem custo. E às vezes tem patrocinadores, tem patrocinadores, mas às vezes não tem pessoal. Então a gente precisa da ajuda de vocês agora, a gente veio pedir a ajuda de vocês, a gente tá lutando pelos produtores e sangradores do nosso Brasil. De degrau em degrau a gente tá fazendo as coisas surgirem, né? Não vai ser de uma hora pra outra que as coisas vão mudar, não vai ser pessoal, requer tempo. Mas, nesse momento pessoal, e isso que eu vou falar agora é uma coisa muito importante, nesse momento que a gente se encontra pós-Brasília, a gente, a importância da gente fazer a associação bombar é de extrema urgência. A gente precisa. A gente precisa. O que que eu falo de bombar? A gente precisa alcançar mais gente, conseguir mais associado pessoal. Ó pessoal, vou tá deixando o link aqui nos comentários. Primeiro link aqui nos comentários, vai aqui nos comentários. Ou se não, deixa aqui nos comentários, se você não conseguir achar o link, deixa aqui, chama eu aqui nos comentários que eu passo o link pra vocês pelo WhatsApp. Vou tá deixando o link aqui nos comentários, vocês vão entrar no link. Chegando lá no link, vocês vão inserir alguns dados pessoais seus, algumas coisas sobre sua cidade, CEP e outras coisas, né? Dados pessoais em geral, assim. E você já vai pôr a opção lá de pagamento e você já vai tá associado ao Movimento Nacional de Produtores Sangradores com uma taxa de R$20,00, pessoal. Eu sei que R$20,00 faz falta. Eu sei que hoje em dia, qualquer dinheiro que falta, assim, já é uma coisa que daria pra comprar alguma coisa, algum alimento. Mas a gente precisa do apoio de vocês, pessoal. Quem puder ajudar, vamos ajudar, pessoal. Vamos ajudar com esses R$20,00. A gente precisa desse dinheiro pra conseguir tá fazendo as viagens. Como, por exemplo, daqui a uns dias, a gente pode ser convidado pra alguma cidade. E isso vai ter um custo. Se tiver bastante associado, a gente vai conseguir ir, porque a gente vai ter dinheiro suficiente. Então a gente precisa dessa ajuda de vocês, pessoal. Agora eu vou passar a palavra pro meu pai e ele vai falar um pouco com vocês. Vamos lá. Bom dia, meus amigos seringueiros. Bom dia a todos, né? E produtores também. Pessoal, uma associação se começa desse jeito, pessoal. Com união, né? Vários vídeos eu falei que é o coletivo. Não tem individualismo. Então, uma associação significa o quê? Associa-se pra mudar alguma coisa. A união faz a força. Então, neste momento, tá dando resultado. Nós ainda temos apoio de várias prefeituras aí. E agora precisamos de apoio de quem? Do sangrador, dos associados. Vem pra nós, do nosso lado, nossa união, na nossa família e se associe. Pra ter uns recursos pra gente buscar cada vez mais apoio. Você também que é de algum lugar que não teve apoio ainda, de prefeitura, você que é vereador, você que é prefeito, faça o convite que nós estaremos lá. Nós precisamos desse apoio. E, voltando a associados, meu filho já passou os dados aí. É muito sim, pessoal. Porque a união faz a força. A sociedade se começa desse jeito. Porque é um coletivo, a gente briga por todos. É pelo Brasil todo. É pela cultura toda. Não é pra um ou dois, não. É pra todos. Tem muita gente aí, tem algumas pessoas que estão pensando pessimista. Mas eu falo pra essas pessoas. Acredita. Dê um voto de confiança pra nós. E lembrando também, pessoal, em Goianésia, já vou aproveitar aqui, que foi esse encontro maravilhoso lá. E agradecer a Câmara Municipal de Goianésia, né, Luan? E agradecer os diretores do movimento que esteve lá. Foi bem recebido. Graças a Deus. Nós vamos estar tendo bastante apoio. E um recado que eu dou aqui. Você, prefeito, você, vereador, chama que nós iremos aí. Pra vocês derem apoio pra gente. E mudar a situação da agricultura, que hoje está muito crítica. Eu espero vocês, espero o convite de vocês na sua cidade. Sangrador também, né? Vai lá com o seu prefeito, vai lá com o seu vereador e converse com ele. E mais uma vez, pessoal, associe ao Movimento Nacional dos Produtores, que está brigando por vocês. Dá voz a quem quer mudança. Pessoal, a gente precisa da força de vocês, como eu tinha falado. A gente precisa desse apoio de vocês, pessoal. Desse dinheiro de vocês, assim. A gente precisa pra custar as viagens que a gente precisa fazer. A gente precisa dessa ajuda de vocês. Eu sei que é difícil. Só que dá esse voto de confiança pra gente, pessoal. Lá no começo, ninguém sabia que o movimento ia dar resultado. Mas a gente deu um voto de confiança. E olha onde a gente chegou, pessoal. Em Brasília. A gente chegou em Brasília. Então a gente precisa dar esse voto de confiança. Vamos disponibilizar esses 20 reais pra gente. Que a gente vai fazer valer a pena, pessoal. Tenho certeza. Pessoal, mais outro recado. Você que tem empresa, agropecuária, viverista, grandes empresas, que você vai ver esse vídeo aí e vem apoiar nós também. Não é preciso de patrocínio. Não é precisando de patrocínio. Não importa de quem seja. É uma frente única. Não tem fins lucrativos. E não estão ganhando nada por isso também. Entendeu? Então precisamos do seu apoio, da sua empresa, agropecuária, viverista. Qualquer ajuda é bem-vindo. Sabemos que esse vídeo vai chegar em várias pessoas. E precisamos do seu apoio. Esse movimento aqui é sério. É sério e umas pessoas de confiança, né? Senão não estaria aqui mais o meu filho falando pra vocês aí, pra milhares de pessoas. E fica aqui meu recado. Você é viverista, agropecuária, todo tipo de empresa. Quer dar um apoio pra nós? É só chamar nós no zap, conversar com o meu filho, que nós estaremos aqui para conversar com você. Pessoal, então esse foi o vídeo, pessoal. Eu queria pedir, antes de terminar o vídeo, compartilha muito esse vídeo, pessoal. Você que assistiu até agora, compartilha. Compartilha esse vídeo, Facebook, WhatsApp, Instagram. Compartilha muito, faz esse vídeo bombar, pessoal. Porque a gente precisa realmente conseguir associados, pessoal. A gente precisa conseguir mais apoio pra conseguir bancar as nossas viagens. Pra gente conseguir correr atrás de cada vez mais apoio. A gente precisa conseguir cada vez mais apoio de cada vez mais Estado, pessoal. A gente precisa conseguir cada vez mais Estados. A gente precisa espalhar o movimento ao redor do Brasil, entendeu, pessoal? Então é isso, pessoal. Vem se associar ao movimento. Eu sei que a taxa, às vezes, vai pesar um pouco. Mas dá esse voto de confiança pra gente, pessoal. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Não perca tempo e vem fazer parte da Associação do Movimento Nacional de Produtores e Sangadores. Vou deixar o link aqui nos comentários, pessoal.